Simplício Simplício, um rapaz que padece de um mal terrível, uma dupla miopia. A miopia física, que o impede de ver ou distinguir qualquer coisa a 2 polegadas de distância de seus olhos, e a miopia moral, que o impede de entender ou distinguir as ideias alheias ou de ajustar suas próprias ideias. Simplício ficou órfão aos 12 anos de idade e, desde então, vive com o Mano Américo, que administra sua herança. Com a devota Tia Domingas Certo dia, apesar de sua miopia, foi convidado para fazer parte de um júri. Lá, conhece o Sr. Nunes, que lhe fala do Reis, um gravador de vidros, capaz de resolver seu problema de miopia. Ao chegar em armazém de Reis, este dá a Simplício uma variedade de óculos com diversos tipos de lentes. Mas, nenhum resolve seu problema. Depois de muitas tentativas de lentes do mais alto grau, reconhece que não pode ajudar Simplício. Sua miopia é muito forte. Condoído, no entanto, com a dor do rapaz, fala-lhe do Armênio, um artista de habilidades mágicas, trazido da Europa pelo próprio Reis, para trabalhar em sua oficina. Apesar de não acreditar em sua mágica, Reis resolve levar Simplício até ele. Reis os levou ao misterioso gabinete de Armênio. Passado apenas alguns minutos, o Armênio apareceu. Ao conhecer Simplício, Armênio promete-lhe uma luneta mágica. Mas avisa-lhe também que, em pouco tempo, o rapaz vai ter a convicção de que é melhor ser cego do que ver demais. Armênio diz que pode resolver, através de sua magia, o problema de Simplício. Mas o adverte, dizendo que Você vai perceber que é melhor ser cego do que ver demais. Além do número de três minutos, está a visão do mal, que o meu poder de mágico não te pode impedir, porque a visão do mal é a vingança da salamandra escravo. Mas ao fixar essa luneta, além do número de três minutos, é a visão do futuro e, neste caso, para a própria proteção do rapaz, a luneta se quebraria. Luzes, fogos e palavras mágicas. Finalmente, o mago entrega-lhe o objeto mágico. Ansioso com a possibilidade de enxergar, Simplício volta para casa e espera o amanhecer para experimentar a luneta. Maravilhado com a visão da aurora, acredita que será impossível ver qualquer coisa má nesta cena. E decide, portanto, fixar sua luneta por mais de três minutos. De repente, fica horrorizado com o que vê. Meu Deus, como a aurora é enganadora e falsa, e como o sol é feio, terrível e mau. A visão do mal lhe permite ver a verdade sobre Prima Nica, moça fria, sem sentimentos, mulher cálculo, incapaz de amizade, interessada em casar com Américo ou com Simplício por causa da fortuna. Mana Américo, ambicioso, avarento, rouba a família na administração dos bens. Tia Domingas, invejosa, fofoqueira, sovina, deseja o casamento da filha com Américo pela fortuna. Estas descobertas deixam Simplício horrorizado e decepcionado, fazendo-o decidir procurar um advogado para administrar seus bens e uma esposa para formar uma nova família. Passa-se um mês e ele só encontra decepções. Ninguém em quem confiar, nada em que acreditar. Os amigos são todos interesseiros, exploradores, as moças são todas falsas e impuras. De repente, a cidade inteira comenta sua loucura e ele passa a ser perseguido e execrado em todos os locais. A família decide que ele está doente, tranca-o em casa e quer destruir sua luneta. Ainda assim, Simplício não entrega a luneta e sabe que, embora não seja considerado louco, será visto como maníaco, portanto não há salvação. Decide então que a única coisa que poderá salvá-lo será a visão do futuro e, por isso, decide fixar a luneta no espelho por mais de 13 minutos. Entretanto, antes de chegar à visão do futuro, chega à visão do mal e se descobre um infame, caluniador, um inimigo da família, um homem capaz de maldizer todas as criações de Deus, o maldito. Antes de chegar à visão do futuro, a luneta quebra-se em suas mãos. De novo, Simplício acha-se na escuridão, arrependido de ultrapassar a visão da superfície e das aparências. Descobre-se, agora, sem nada, sem qualquer possibilidade de ver. Depois de oito dias enclausurado em casa, decide que já pode sair. As pessoas não lembrarão de mais nada. Durante um passeio, reencontra o reis, que o convence a novamente procurar Armênio. Assim, fica combinado um novo encontro, à meia-noite, no gabinete do mágico. Mais uma vez, Simplício presencia todo o ritual de construção da nova luneta e ouve os alertas de Armênio sobre o uso correto da lente. Só que, dessa vez, se fixado por mais de três minutos, ela lhe dará a visão do bem. Ao voltar para casa, esperançoso e feliz com a possibilidade de ver novamente, Simplício decide que escreverá todos os jornais e falará sobre as maravilhas de que o Armênio é capaz. Ele não entende a descrença do reis nas potencialidades mágicas. Acredita que o Armênio poderá ajudar muitas outras pessoas e que, portanto, não faz sentido manter tudo isso em segredo. Depois de se questionar sobre que mal poderia haver na visão do bem, mais uma vez, Simplício desobedece o mágico e fixa sua luneta por mais de três minutos. Começa por enxergar a Prima Nica, um anjo de inocência e de candura, Tia Domingas, a devoção e a piedade personalizada, o Mano Américo, a pura dedicação fraternal. Maravilhado com a visão do bem, Simplício apaixona-se pela Prima Nica e por mais trinta e tantas outras moças, inclusive por Esmeralda, uma conhecida prostituta do Alcazar Lírico. Reconhece a bondade e a pureza de coração em todos que dele se aproximam, ajuda a todos, paga jantares, dá esmolas, contribui para fundos de caridades através dos amigos, que são cada vez em maior número. Quando alguns tentam lhe avisar sobre o que está acontecendo, fica confuso, pois descobre a verdade na boca destas almas boas, mas não entende como isso pode ser possível. Mano Américo conta a Simplício que ele perdeu um terço de sua riqueza em esmolas, em empréstimos e dívida de seus amigos que pagou. Mais uma vez, desesperado e angustiado, descobre que a visão do bem é um martírio. Com a alma atormentada, presencia um funeral e percebe a beleza, a felicidade da morte, decide portanto que o melhor que tem a fazer é morrer. Como não tem armas ou veneno, nem meios para consegui-los, sobe até o alto do corcovado para se jogar de lá de cima. Antes, porém, pensa uma vez na visão do futuro. Dá uma última olhada através da luneta mágica para a cidade, a capital do Império do Brasil. Passam-se os treze minutos e a luneta se quebra em suas mãos. Mais uma vez nas trevas, Simplício, sem hesitar, corre para o abismo, gritando adeus. Duas mãos poçantes, no entanto, suspenderam-lhe pelas orelhas e o colocaram de volta no chão. Ainda é cedo, criança, disse a voz rouca do homem que o salvaram, puxando-o às orelhas. Simplício logo reconheceu o homem pela voz. Era o Armênio. Após uma hora chorando e orando, Simplício se recompõe e vai falar com o Armênio. Armênio conta que havia previsto o ato de Simplício e que foi até lá para salvá-lo e para lhe dar uma terceira e última luneta, a do bom senso. Simplício fixa a sua nova luneta em seu rosto e percebe que Reis também estava lá. Este convenceu-o de não contar a ninguém sobre a nova luneta, para que não ocorra o mesmo que havia ocorrido com as outras duas. Armênio ainda acrescenta A imperfeição e a contingência da humanidade são as únicas ideias que podem fundamentar um juízo certo sobre todos os homens. Cada qual é o que é e cada qual tem as suas habilidades e seus defeitos. Passou-se mês inteiro de visão do bom senso. Simplício sente-se tentado a contar sobre os poderes de sua nova luneta mágica, porém está preso à sua gratidão e ao juramento. Simplício pretende, quando for desligado do juramento que fez a Reis, escrever o livro da visão do bom senso. Mas até lá, segredo. Simplício pretende, quando for desligado do bom senso. Simplício pretende, quando for desligado do bom senso. zuso e gravando do bom senso. Tchau, tchau.